Para tornar o agronegócio menos burocrático e mais competitivo, o programa Agromais RS foi lançado no Palácio Piratinê. Nos mesmos moldes do projeto federal, a versão gaúcha pretende simplificar processos e normas apresentados pelo setor produtivo para estimular o crescimento econômico. Vai ao encontro dos anseios dos empreendedores gaúchos e daquilo que nós muito precisamos no serviço público, que é termos mais agilidade, mais eficiência, mais sustentabilidade, mais produtividade e uma melhor competitividade. 38 entidades ligadas ao setor fizeram o diagnóstico dos obstáculos na produção agropecuária e contribuíram com 218 sugestões. As propostas serão analisadas por técnicos da Secretaria da Agricultura e terão um prazo para serem resolvidas. Quero dizer que ao lançar hoje o programa Agromais, para simplificar processos e procedimentos do setor agropecuário, que como já disse, é o motor da nossa economia, ministro Novak, eu acho que também é para ser um canal de comunicação para a troca de informações. E o diálogo entre o setor público e os produtores, sejam eles de pequeno, de médio ou de grande porte. Tudo isso foi construído, por isso que eles estão aqui hoje, porque já vinham conversando há mais tempo sobre esta questão. Quando precisa afirmativamente de integração, de participação e de envolvimento, todo mundo se envolve e todos dão a sua contribuição. Obrigado.